bom olá pessoal bem-vindos, sou Dan Robson, se não de mais nada, deixe seu like aqui, peça o sininho, se inscreve no canal assim como eu sempre falo, em que a ele paraquedas aqui no canal, no google, no youtube, se fez inscrição em algum lugar apareceu o meu nome ali gente, clica tem vídeo todo dia, aqui conteúdo de Warframe, lembrando uma coisa gente tem umas playlists aqui, quem tiver uma dúvida aqui, se você está assistindo o vídeo e não sabe onde tem você vai lá no meu canal, tem lá início, vai ter uma playlist, vai ter de builds, de Warframes, Baby Builds e estamos aqui na Baby Build, Baby Frame 36, é tanta coisa, estou até ficando louco, 36 hoje vou mostrar um pouquinho mais, vou aprofundar mais sobre mineração, é mais assim, mineração porque é importante, eu estou falando para vocês assim, toda hora gente, o UPA aqui ó, Sindicato entendeu? UPA Sindicato de Certos, UPA Sindicato de Fortuna, tá? vocês podem perceber aqui ó, que eu já estou aqui ó, tá? farmando meus sindicatos ó, dos outros normais, tá vendo? Isso aqui falta um pouquinho para subir ainda vou botar aqui ainda, vixi, é dinheiro aqui ainda viu? então o que eu estou fazendo, eu estou parado na Messia 10, upando os sindicatos esses sindicatos aqui, tá? o pano Sindicato de Certos, o pano Sindicato de Fortuna para que? para que depois da Messia 10 em diante eu tenha mais facilidade, tá? então o que eu fiz? peguei uma arma com vocês, peguei uma arma bacaninha aqui ó, montei um personagem aproveitando aqui ó gente, está aqui a build do Rhino, até melhorou um pouquinho mais, tá? uma build mais tanque do Rhino, está vendo? Beleza? nada assim muito sofisticado, está aqui o Rhinozinho aqui, tá? depois vocês dão uma pausa aqui no vídeo, mas o que eu estou fazendo gente ó, presta atenção a Celtra, tá? tem vídeo sobre ela, top, está vendo? está aqui bem forte aqui, beleza? dá uma pausa depois do vídeo, aqui vou mexer muito nessa build, tá? aqui eu não tenho os mods, só esse aqui que eu tenho por enquanto, beleza? essa arma aqui eu vou trocar depois para mais para frente, tá? estou usando ela por enquanto, ela já vem com o catalisador do Rhino, você vê aqui ó, ela já vem instalado, tá? então quem quiser aí, tem um vídeo aí, pesquisa, tá? é a Broken War, tem a jornada e o que eu vou fazer gente, também aqui ó, aqui ó, olha o que eu estou fazendo gente ó três armas aqui ó, presta atenção, é a Lanca, vocês podem perceber que eu estou buildando ela, para quê? vocês vão perceber, eu tenho que colocar aqui gente, mais ou menos, pelas minhas contas, umas sete formas, tá? para ela ficar forte, tá? depois vocês vão ver, por que eu estou separando essa? essa você vai achar nos dois do seu clã, tá? Beleza? então eu vou voltar aqui para minha celdra, tá? e vamos lá, mostrar para vocês a importância de minerar o que acontece gente ó, eu vou clicar na minha forja aqui, vocês vão perceber o seguinte, tá vendo aqui ó, esse ícone aqui ó, mineração olha só, tá? vocês vão perceber que eu estou tentando, tentando ter uma média aqui ó, de 100, tá? 100 itens de cada um, tá ó, Devar, Azurite, tá vendo? Noctru, tá vendo aqui ó, Veridos, Paxin, tá vendo? alguns desses são em fortuna, alguns desses são em setos, tá? mas muitos deles aqui você tem que comprar o diagrama, então eu vou mostrar aonde compra o diagrama e como você conseguir, tá bom? vamos lá, vamos primeiro viajar lá para setos, vamos lá você nem tem que ir lá fora, tá gente, porque eu quero clicar aqui, lembrando gente, lá em setos, tá? vamos lá, de novo, opa, terra, estamos aqui na terra, fica em terra também ó, na terra, estamos aqui ó, setos, tá? lembra, setos tem mundo aberto, tá? e aqui também em Vênus tem fortuna aqui em mundo aberto, tá? quando eu falo setos, é em terra, e quando eu falo fortuna, é em Vênus, tá? é o mundo aberto, beleza? vamos lá, que é muito importante, muito importante se você está upando o seu sindicato por isso que eu fiz mas dia 10, eu estou, estabilizei, não estou procurando mais com espaço de arma nem de Warframe, beleza? vou farmar alguns itens para poder fazer umas platinas e comprar mais espaço de Warframe, não de armas, tá? aí tem um, a Celtra, Aquarius e a Lanca, beleza? depois vou montar umas aulas aqui ó depois estou liberando os planetas, para fazer o que? para conseguir upar os meus personagens, show? e ter acesso também a outros lugares do sindicato onde você consegue pontos para mineração, comprar peças de mineração? aqui, tá vendo ó, tá zero, tá vendo ó, reputação diária, zerou, certo? então só mais tarde, às 9 da noite, tá? para subir a escalão aqui ó, eu já tenho uns itens, tá? mas o que eu fiz, eu tinha mais pontos, se você assistiu o vídeo ontem, vai perceber que eu tinha uns 50 e poucos mil aqui e eu gastei, porque assim, além de você subir o escalão com esses pontos aqui, quando tiver no máximo, tá? você pode trocar essa pontuação por outras coisas também, aonde? como é mineração, então vou apertar essa aqui ó, viagem rápida, tá vendo aqui ó, mineração, Ancião, Ancião, Sumbat ó, estou aqui com o Ancião, certo? vou ver mercadorias, o que eu tive que comprar gente ó, eu comprei o diagrama uma vez só disso aqui, tá vendo ó, nem tem como comprar mais, adquirido também não, comprei o diagrama, tá? comprei o diagrama, desse aqui, comprei esse diagrama também comprei, tá vendo ó, eu não comprei isso aqui? ah, não comprei isso aqui, vou ter que comprar ó, ó, tá vendo aqui ó, presta atenção ó, 25 mil, certo? eu vou comprar esse diagrama aqui ó, eu não tinha, tá? bom, quando eu mostro o vezinho lá, que vocês já tem, tá vendo ó, se eu tentar comprar de novo ó, ele não deixa ó, tá vendo ó, ele não deixa, tá? então eu comprei esse daqui, vamos ver se eu tenho mais aqui ó, esse daqui também, não posso, tá vendo, agora eu tenho que subir de leve do Konzo isso, subi leve de seto, tá vendo? comprei esse diagrama aqui, beleza? mas eu já tenho os diagramas, todos, e eu preciso subir de leve para poder tá subindo com o Konzo e você pode perceber agora, a gente vai lá de novo ó, vou apertar ESC aqui, viagem rápida, Konzo reputação, olha lá, tá vendo ó, já foi para 10 mil, então assim, como eu tenho 10, eu vou receber mais 11 mil de reputação diária, minha maestria é 10 então eu tenho 11 mil de reputação diária para gastar, se eu tinha maestria 20, eu tenho 21 mil pontos, tá? é quase o dobro, é quase o dobro, certo? então o que vai acontecer aqui, aqui eu preciso mais ou menos uma semana, né, mais seis dias, para tá subindo o Konzo, beleza? não tem mais o que comprar, porque eu comprei a mineração lá, show? vou sair daqui ó, agora vamos lá para minha máquina lá, vou sair de setos é bom poder mostrar assim, porque assim, vocês vão percebendo que, porque eu estou upando os sindicatos do som do insetos de fortuna porque eu estou comprando material também ó, agora se eu vim aqui ó, na minha máquina, na forja, vou clicar em mineração lembra aquele item vermelho lá ó, vamos ver se ele tá aqui ó, aqui, tá vendo ó, beleza? posso construir agora, tá vendo ó, então vocês podem ver, custa mil de crédito, cinco mil de crédito, tudo isso e vou construir aqui ó, tá? aquelas pedrinhas vermelhas que ele vai pedir aqui ó, ele vai pegar lá insetos, beleza? agora eu vou mostrar a parte lá de fortuna, vamos sair daqui um pouquinho também e vocês vão perceber que agora eu vou ficar mais uma semana para subir de ponto, né? vamos de novo aqui, infortuna, olha lá, eles estavam na terra, agora eu vou ver em Vênus vamos aqui, infortuna, certo? mesmo esqueminha parece assim, vocês vão conhecer outros vídeos, outros canais aí, que o pessoal recomenda você pegar e ruxar só que assim, é bom, é, liberar todos os planetas, só que assim, vai chegar uma hora se alguém te levar, tranquilo, eu tô fazendo sozinho mas agora tá muito mais tranquilo do quanto eu tô ficando mais forte e tô subindo os meus sindicatos pra mim tá, eu tô jogando o safe, tô jogando pra conhecer o jogo, sabe assim? como se eu fosse um novato ó, viagem rápida, vamos lá ver mineração tem mercadorias aqui ó bom, tá vendo aqui ó, eu não posso comprar isso daqui porque eu preciso subir o level, tá? o resto eu já comprei tudo ó, tá tudo com Vzinho aqui, tá vendo? Vzinho, Vzinho, tá vendo? comprei tudo então tá show, tá? tenho 40 mil aqui, então mais ou menos 3 dias eu subo de reputação agora eu vou lá sai daqui, apertar ESC viagem rápida e vamos aqui no Eudico lembre-se, né? pra conseguir pontuação vamos ver aqui ó, tá vendo? faltou mais 30 mil e já aqui no caso já aqui no caso de fortuna você tem que ter esses itens aqui, tá vendo? como eu consegui esses itens aqui, gente? tem duas opções, né? eu vou até recapitular aqui pra poder frisar bem nas caçadas, vocês vão perceber lembra aqui ó, se eu clicar aqui ó nos são cinco caçadas, certo? aqui tem aqui ó, lá no incomum ó, no comum, tá vendo? tem lá título de moradia, tá vendo? aí nesse aqui título de saúde esse aqui título de dívida de empréstimo esse aqui, título de dívida de família, beleza? tá? tendo aí depois assim ó os pontos opa, desculpa aqui, né? vou apertar ESC aqui tá? ESC viagem rápida de novo na mineração lá, vamos lá mineração mercadorias tá? opa, aqui já é... uff, que é caçada, não dá pra ver deixa eu aproveitar e fazer uma olhadinha aqui não, tá de boa aqui ó então assim, os pontos depois, vai chegar uma hora, gente? ah, só pra mostrar pra vocês uma coisinha aqui ESC, viagem rápida eu digo reputação dela então assim, o máximo que vai ter aqui, gente é o level 5, tá? é o 5 então por isso que é bom você subir aqui vai dar trabalho e vai mas depois de estar no 5 aqui show de bola aí, gente, eu não lembro de cabeça ó, vou apertar ESC viagem rápida Little Duck que seria a nossa patinha, entendeu? pra você ter acesso com ela aqui você tem que estar de teno, tá? e aí você vai também trocar umas partes você vai comprar uma mercadoria mas deixa eu pegar o teno aí amanhã eu mostro pra vocês o que você vai fazer com a pontuação dela, tá beleza? show de bola então vamos aqui e também essa missãozinha que você tem na mesa aqui, tá? vê se você vai aceitar o clicar não pode, tá vendo? só depois então eu não posso ter acesso aqui ainda tem que subir reputação beleza? vou voltar agora um pouquinho lá pra minha mineração pra explicar um pouquinho mais ou menos o que que eles vão pedir e o que que dropa aí mais ou menos qual lugar, tá? ah, e um detalhe, gente bem importante vocês vão dropar nas caçadas de lá de Cetus a Gara e eu tô construindo a Gara aqui, quer ver? ó, vamos pegar aqui tá vendo aqui ó, a Gara, a Gara, a Gara tá vendo? ela gasta muito material de mineração tá? por isso que hoje eu quis dedicar isso daqui, tá? porque é onde vocês vão dropar a parte da Gara, tá? eu vou, eu vou voltar lá insetos pra explicar pra vocês novamente que eu acabei passando isso daqui, tá? então é o drop é mineração e a drop da Gara se eu colocar aqui, Gara, aqui ó ó lá, Gara Gara tá vendo a Gara aqui, ó? onde você vai comprar o BP dela? acho que o BP, se eu não me engano o BP dela vende aqui no mercado vamos lá vem aqui vamos colocar Gara Gara ó, tá vendo aqui ó, tá perfeito ó tá? aqui o BP dela, ó não, não é uh, enganou enganou o diagrama dela o campo de batalha hum não é aqui? o BP dela é... o BP dela é... será que o BP dela foi a algum evento? alguma jornada? não é não é aqui não eu pensei que fosse... ué essa foi boa vamos lá de novo vai gente deixa eu tirar dúvida aqui o BP dela não vem ali no... porque aqui na... enfim na terra deixa eu voltar de novo lá na terra as desobras partes mas eu não... não lembro e vou ter que colocar no descritivo depois do vídeo porque... eu fiz jornadas acho que talvez venha em alguma jornada vou ter que lembrar qual foi a jornada que vem a Gara vou apertar essa de novo aqui viagem rápida vamos lá no Konzo caçadas vamos ver nessa caçada aqui a gente ganha o que? chassis diagrama tá vendo aqui ó na... em comum ó Gara chassis diagrama aqui ó lá Gara sistema diagrama aqui Gara Neurovisor aqui vem o... o... chassis do... Revenante e... também aqui vemos... só é? não, também tem o... o Revenante tem o Neurovisor aqui é o evento tem um evento bacaninha aqui ó chegou acho que foi... ontem ou hoje tá vendo? disse pro Gara aqui ó aqui temos o interessante aqui temos relíquias o wisp de seto o extrato já peguei esses itens aqui ó já fiz já já montei essa arma aqui tá lá no meu inventário beleza? eu vou depois lembrar qual jornada que deu o BP da Gara tá? e aí depois eu põe no descritivo do vídeo aqui pra vocês mas vocês vão perceber o seguinte pra montar Gara tá? você vai precisar de muito material de mineração então vou tentar explicar qual que é qual aqui ó vamos ver os mais robóticos quer ver ó vamos lembrar aqui de... ó isso aqui é lá em Fortuna tá? ó deixa eu pegar aquele que ficou vamos reivindicar isso aqui ó também vai perceber aqui ó esse Crisian Crisian ele perde 6 né? 6 Crisian tá vendo? onde você encontra essa P? você encontra isso aqui lá em Fortuna tá? vou construir mais uma arma desse aqui tem bastante esse aqui também em Fortuna esse aqui ó esse aqui acho que é em Cetus opa desculpa esse aqui é em... Cetus tá? esse é em Cetus Cetus Zodian Zodian é em Fortuna essa liga aqui pelo... Venerol acho que também deve ser lá em... Venerol não lembro de onde é o Venerol esse aqui realmente esse aqui é lá em Fortuna esse aqui é Pirol Cetus Cetus esse aqui esse aqui é Pirol eu achei esse Pirol aqui esse aqui é Fortuna ferros é... Cetus Cooprun Cetus esse aqui deve ser lá em Fortuna esse aqui... Cetus esse aqui também é Cetus esse aqui tem ainda dúvidas esse aqui deve ser lá em Fortuna eu acho então você pode dar uma pesquisadinha tem alguns que eu não lembro realmente tá? então você vê você tem que estar subindo de maestria vai ser subindo de... insetos e infortuna porque aí alguns itens estão em Fortuna e estão insetos e aí você vai construir vamos ver alguma arma aqui pra você ver ó tem algumas armas que você pode pedir tá vendo? olha lá criótico não criótico ah não personagem vamos lá personagem Warframes sempre tem alguns Warframes que pedem algumas coisas aqui ó que interessante ó aqui é o de Argo tá vendo? é um item que você pega lá em Void vamos ver se tem alguma coisa que vai pegar aqui pedras galho não acho basicamente a Gara aqui eu posso cancelar a Gara né? senão vai ficar então você vai perceber gente que alguns itens você vai precisar de minério tá? ó tá vendo? a Garuda isso aqui você vai... ó tá vendo? a Garuda já pede tá vendo? já pede um mineral tá vendo? ó Garuda, Garuda vamos ver com a Garuda olha lá que ela pega ó olha lá já pega uma Liga que esse aqui vem lá em Fortuna Toróide em Fortuna tá vendo? ó aqui ó isso aqui em Fortuna aqui falta um componente tá vendo? isso aqui ó esse quadrado também esse aqui ó tava fazendo a Garuda deixa eu terminar isso aqui ó é isso que ela tá pedindo aqui eu preciso fazer subir de cicato e pegar o diagrama desse desse minério pra conseguir upar tá vendo? aqui já consegui fazer tá vendo? você tem alguns personagens que precisam do que? nossa tem oito mil já você precisa de itens de mineração pra construir tá vendo? a Garuda pelo menos pelo que eu percebi aqui vão gastar bastante mineral tá? o resto tá aqui ó e aí eu vou vender algumas coisinhas minha cora linda daqui a pouco vai ficar pronta tá? bloco já fiz beleza mas aí gente então você tem que entender um pouquinho um pouco mais sobre mineração é um pouquinho chato tá? pra quem tá começando mas é mais ou menos essa é a ideia sobe sindicatos pra ter acesso ao diagrama pra você tá subindo de level tá? pra você ver aqui ó eu tô no 10 aqui ó tá vendo? eu podia subir pro 11 tá? mas não vou fazer isso eu vou ficar aqui um bom tempo nessa condição de jogo no 10 pra quê? voltando aqui ó equipamentos inventário tá? vamos pegar aqui ó o que acontece? eu tenho dois espaços de Warframe ainda aí tá suficiente tá? cora e depois aqui eu vou colocar uma sarim eu vou dar uma pausa conseguir platininha? eu vou comprar mais espaço aqui de Warframe não de arma tá? a arma tá aqui ó se pegar as armas aqui até algumas eu posso vender por crédito certo? eu tenho um espaço aqui se apertar eu vendo umas que eu compro por crédito quer ver? uma FURI da vida entendeu? ó essa aqui essa boa essa boa a boa aqui pode vender essa balista também tá? essas três aqui ó vocês vão vendo mas vocês só vendem gente armas que você possa comprar novamente por crédito tá? porque tem alguns lugares algumas armas que você tem que fazer que ela pede duas armas simples pra construir uma nova tá? então basicamente esse seria o vídeo de hoje beleza? então deixa o likezinho seu joinha aqui espero que tenham gostado um pouco do vídeo um resuminho sobre tua mineração eu acho que eu não vou voltar mais com o assunto de mineração que eu fiz já um vídeo anterior e esse aqui é mais pra poder dar uma uma lembrada pras pessoas beleza? então likezinho joinha e até mais tarde até amanhã tem vídeo todo dia não esquece hein? e 10 mil pessoas se inscrevam no canal vai ter live falou pessoal até mais tchau tchau